Sim. Correto. Sim. Vou caçador. Correto. Correu. Atacar! Sim! Qual é sua? Atacar! Correto! Correto! Atacar! Sim! Correto! Atacar! Sim! Vou executar. Caçadora. Caçadora. Oh. Cool. Vamos ver mais aqui. Sim! Correto! Atacar! Eu vou... Atacar! Sim! Eu vou... Sim... Attacar! Eu vou... Atacar! Eu vou... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. He cracked chat either one. Sim, sim. Atacar! Eu vou... Sim, sim. Atacar! Sim, sim. Sim, sim. Qual é sim? Professor, eu vou... Sim, sim. Eu vou... Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Atacar! Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. Sim, sim. I think I keep canceling my damage. Sim, sim. I just told I cancelling the animation. Atacar! Sim, sim. Sim, sim. 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 I think I keep canceling my damage. I just told I cancelling the animation. Atacar! Eu vou atacar! Qual é sua ordem? Atacar! Eu vou atacar! Sim! Eu vou atacar! Qual é sua ordem? Eu vou DECADENTES Sim! Eu vou atacar! Sim! Eu vou Qual é sua ordem? Sim! DECADENTES Eu vou Qual é sua ordem? Sim! DECADENTES Preparado? Preparada! Lanhadora! Sim! Caçadora! Sim! Correto! Vou caçador! Preparada! Olá! Vou fazer lanhadora! Eu vou Contrutor! Contrutor! É plate essa! Eu vou Eu vou Olá! Construtor! Sim! Corra Sim! Corra Corra Caçadora! Caçadora! Vai, vai... Vai, vai! ve really wasn't as brutal o vídeo O que foi? Vai, vai e escutá-lo Vai, vai é a sua ordem Vai, vai é a sua ordem Vai, vai Unless he intended to split GPs Vai, vai Vai, vai Vai, vai Preparado Preparado Co-estru Correto Por sim, correto. I think I need to keep that bill on it if I'm going to get the first pass. Sim, vou fazer. All right, 25 this one. Sim, caçadora. Por não, é que atente, por não, é que quer. Por sim. Vou fazer. Vou executar. Preparado. Vou fazer. Sim, vou fazer. Correto. Preparado. Qual é a sua ordem? Oh, eu sou a caçadora. Eu vou. Por sim. Correto. Sim. Atacar. Vou executar. Sim. Sim. Qual é a sua ordem? Vou executar. Essa... Vou executar. Caçadora. Olá, sim. Caçadora. Qual é a corretora? Caçadora. This game I basically had was in a way stronger position in the last game. Because I'm in the exact same position though. For me instead of having, um... Just a market I have, 3TP stagecoach coming, which will basically pay. Caçadora. Caçadora. Qual é a sua ordem? Vou executar. Corre. Caçador. 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 Preparado. Sim. Correto. That 90 food is actually really important to you. Decai. 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 Correto. Sim. Atacar. Correto. Sim. 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 Caçadora. Wait. What's your order? Correct. Yes. Perpa. It really didn't run time this game. Yes. Now, school out. abeto. Call I'll do. It was Qual é a corre... voz caçadora? Preparar. Vou fazer. Const... caçador. Sim. Eu vou... eu... Sim. Eu... Ata... sim. Sim. Preparar. Sim. Preparar. Eu... Ata... sim. Corre... vou... sim. Qual é a... Linho... voz... linho caçador. 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 Constru... constr... construtor. Sim. Construtor. Voz... construtor. Caçador. Sim. Conscaçadora. Vou executar. Vou executar. Sim. Vou executar. Sim. Qual... Construtor. Sim. Construtor. Caçador. Sim. Vou fazer. Sim. Olá. Correto. Vou fazer. Sim. Vou... Sim. A luta. Vou executar. Vou executar. Sim. Constru... Caçador. Não sei. Vou executar. Vou executar. Olá. Linhoador. Caçador. Caçadora. Caçadora. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Corre. Constr... Vou fazer. Construtor. Sim. Sim. Vou fazer. Vamos caçar tudo. O que é isso? O que é isso? O que é isso? Não há um que eu estou esposa, só estou esperando ele agir Porque esse time... Seria? Isso vai ser legal Eu vou fazer Construtora Sim Eu vou atacar Eu vou fazer Vou escutar O que é isso? Preparado Vou escutar Qual é a sua ordem? Preparado Vou fazer Preparada Caçadora Preparado Vou escutar Olá Assalariada Assalariada Vou escutar Vou escutar Qual é a sua ordem? Vou escutar A luta Sim Olá Olá Assalariada Assalariado Vou escutar Sim Preparado Vou Sim Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Você não diga isso, né? Sim Qual é a sua ordem? Sim Sim Qual é a sua linhador? Preparado Sim Correto Preparado Preparado Sim Vou Tá Vou executar, sim. Vou atacar, sim. Vou fazer, sim. Sim, sim. Vou atacar, sim. Qual é a sua ordem? Sim, sim. Preparaste a cara? Vou executar, vou executar, vou preparado. Qual é a sua ordem? Sim, vou atacar, a luta. Preparado? Olá, caçador. Sim, qual é a sua ordem? Sim, eu vou atacar. Preparado? Sim. Preparado? Sim. Preparado? Sim. Preparado? Sim. Precura. Eu vou atacar! Sim. Qual é a luta? Preparado? Qual é a sua ordem? Vou fazer. Preparado? Sim. Preparado? Sim. 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 Eu vou. Sim. Qual é a sua ordem? Eu vou. Preparado. Sim. Vou fazer. Vou escutar. Assalariada. Qual é a sua ordem? Ren. Qual é a sua ordem? Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Qual sim? Caçador. Sim. Caçador. Olá. Assalariado. Assalariado. Vou fazer. Sim. Vou fazer. Sim. Preparado. Preparado. Sim. Sim. Vou atacar. Qual é a sua ordem? Sim. Sim. Vou fazer. Linha 2. Sim. Linha 2. Caçador. Preparado. A luta. Qual é a sua ordem? Sim. Vou fazer. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Preparado. Sim. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Qual é a sua ordem? Sim. Ao ataque. Sim. Vou escutar. Vou fazer. Sim. O ataque. Preparado. O ataque. Ao ataque. O ataque. Por facil. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Sim. Vou escutar. Preparado. O ataque. Preparado. Sim. Sim, eu vou fazer. 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 Eu vou fazer.